A partir de hoje a Climatempo inaugura o serviço de previsão de arco-íris, um serviço inédito no mundo todo que agora estará disponível nos principais canais da Climatempo, incluindo seu site, aplicativo e os boletins. O arco-íris é um fenômeno natural como a chuva, o raio, trovoada, o vento, as nuvens e etc. Mas que até agora sempre foi excluído das previsões. Mas ninguém melhor do que uma empresa de meteorologia para saber que os tempos mudam. Por isso, a previsão do arco-íris não é apenas um novo serviço, mas também uma forma de incluir a bandeira da causa LGBTQ+, em mais um território. A Climatempo é o canal meteorológico líder do Brasil e fornece conteúdo para as principais redes de TV, portais da internet, além dos seus canais próprios. A previsão do arco-íris é nosso jeito de dar visibilidade para a causa LGBTQ+. E a visibilidade é um passo importante para enfrentar a discriminação, o preconceito e a violência que, infelizmente, faz do Brasil o líder mundial em crimes relacionados à homofobia. A previsão de arco-íris de agora em diante e para sempre junta a previsão do tempo com o propósito social. E agora, nosso boletim. O mês de fevereiro já deu muito temporal pelo Brasil. E agora vem vindo aí outra frente fria para aumentar a chuva de novo. Quase todo o Brasil terá sol e calor nesta quinta-feira, com pancadas de chuva, com raios principalmente à tarde e à noite. É aquela chuva típica do verão que pode cair forte em alguns locais, mas que não dura muito tempo. Na região de Roraima, no Amapá, aqui entre Minas Gerais e o Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste e Sul de Santa Catarina, vai fazer sol e calor o dia todo. Por causa de uma frente fria, tem previsão de temporal a partir da tarde para essa região entre Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E tem chuva forte também entre o Maranhão, o Tocantins e o Pará. Você já sabe onde vai chover e onde o tempo vai ficar seco. Agora, você vai ficar sabendo onde pode ter arco-íris nos próximos dias. Você sabia que para ter arco-íris é preciso ter sol e chuva ao mesmo tempo? E que arco-íris só aparece de manhã cedo e no fim da tarde? É porque só nestes dois períodos do dia, os raios do sol atingem as gotas de chuvas no ângulo exato para depois ocorrer separação da luz em todas as cores do arco-íris. É lindo demais! Então agora, vamos ver a previsão do arco-íris para os próximos dias em algumas capitais brasileiras. Em São Paulo, tem chance de formar arco-íris no fim da tarde desta quinta-feira e também de domingo até terça-feira de carnaval. No Rio de Janeiro, o arco-íris pode se formar no fim da tarde nesta quinta-feira e na sexta-feira e tem chance de aparecer também durante todos os dias do carnaval. Já em Salvador, o arco-íris pode aparecer no fim da tarde desta quinta-feira, de manhã cedo e no fim da tarde na sexta-feira e do sábado. O pessoal de Florianópolis tem chance de ver arco-íris no fim da tarde desta quinta-feira, mas o fim de semana de carnaval não vai rolar arco-íris por lá, só tem sol. E lá em Belém, a capital do Pará, tem chance de ter arco-íris todos os dias, no fim da tarde até terça-feira de carnaval. A partir de agora, você vai poder ver a previsão de arco-íris todos os dias no site da Climatempo. Aplausos